Iniciando a comparação, o Samsung Galaxy S23 é um smartphone com internet 5G Dual SIM e Wi-Fi rápido com 14,6 cm de altura, 7,1 de largura e 0,7 de espessura, num peso de 168 gramas. Por sua vez, o Samsung Galaxy A15 5G é um aparelho com internet 5G Dual Chip e Wi-Fi rápido, com 16 cm de altura, 7,7 de largura e 0,8 de espessura, num peso de 200 gramas. Na parte da frente, o S23 tem display infinito de 6,1 polegadas Full HD+, o sensor de digitais na tela e câmera frontal de 12 megapixels. Já na parte da frente do A15 5G, temos display infinito de 6,5 polegadas Full HD+, e câmera frontal de 13 megapixels. Agora, na parte traseira do S23, vem a câmera principal tripla de 50, 12 e 10 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A15 5G traz câmera principal tripla de 50, de 5 e de 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o S23 foi lançado com sistema Android 13 e processador Octa-Core, junto com 8 GB de memória RAM. Já o A15 5G veio com Android 14 e processador Octa-Core, ligado com 4 ou 8 GB de RAM. Quanto às saídas de áudio, o S23 chega com alto-falantes estéreo e entrada USB-C para fones de ouvido. Já o A15 5G possui alto-falante mono e entrada P2 para fones de ouvido. Além da bateria 3.900, o S23 tem armazenamento de 128 ou 256 ou 512 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o A15 5G conta com bateria 5.000 e com armazenamento de 128 ou 256 GB, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do S23 são as câmeras com inteligência artificial, estabilização óptica e zoom de até 30 vezes e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do A15 5G são o sensor de digitais na lateral do aparelho e as câmeras com modo noturno. Atualmente, o S23 pode valer a pena na seguinte faixa de preço. E é claro que ele traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o A15 5G pode ser uma boa nos seguintes preços. E ele também vem com tecnologia NFC. Demais, né? Confira mais vídeos sobre os dois celulares, os links na descrição e se inscreva também no canal. Tchau! 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 Tchau!